Oi, oi, amores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pózinha rouca, cara inchada e esse nenémzinho lindo que cuidou mais cedo hoje, né, amor filho? Agora a gente vai descer, vou tomar um cafezinho e eu não sei o que eu vou fazer hoje. Tem tanta coisa pra fazer que só Jesus não é causa, né? Ou vida de dona de casa, vida de mãe é assim. Tem nada programado, mas tem tudo pra fazer. Então bora lá comigo. Não esquece de já chegar deixando o seu like e se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui. Se você é novo por aqui, seja muito, muito bem-vindo. Aqui é vlog, aqui é dona de casa, aqui é a rotina. É o nosso dia-a-dia e eu compartilho tudo com vocês, tá? Bora pro vídeo! Gente, acordei, olha só que delícia. Minha mãe botou já o pãozinho aqui. Tem cheirinho já de café pela casa e olha, gente, a minha sala. Ela tá tomando assim. Vamos dar bom dia. Ai, eu tô balançando tudo porque Miguelzinho tá aqui. Ó, gente, minha plantinha. A plantinha é minha não, é da minha mãe. Essa planta é mais velha que eu. Tem uma história enorme. E aqui é a minha felicidade, tadinha. Ela não tá lá essas coisas, não. Dizem que essa planta aqui, quando ela exala um cheiro, é porque é a hora de você rever a sua vida. Né, filho? É a hora de você rever a sua vida. Ela vai ser mais feliz. Enfim, ela tá caidinha porque tava no sol, tava muito calor. Gente, aquela parede ali, ó, o marido prometeu que vai consertar. Vamos ver, né? De seis em seis meses a gente pede. Também é assim, gente. Ele até fica brincando comigo. Eu falo assim, Mô, você já falou. Não precisa ficar me lembrando de seis em seis meses, não. Ai, ai, enfim. Eu vou agora trocar o Miguelzinho. E vou tomar um cafezinho. E vou começar pra ver o que tem pra fazer aqui. Tem tanta coisa, gente. Ó, tem que limpar a sapateira, que tá cheio de sapatos que a gente não tá usando mais. Queria dar uma destralhada também na cozinha de novo. Tirar umas vasilhas, uns potes, algumas coisas que estão lá, que estão sobrecarregadas na cozinha. Tá só dando trabalho pra gente armazenar. Opa, deixa eu virar esse rapazinho aqui. Rapazinho, vira aqui pra chitir esse ponto. Muito, vilei. E, gente, a minha sala ficou até mais iluminada com essa cortina. Gostei muito de ter trocado essa cortina. Ainda tem isso. Tem que colocar a cortina lá no quarto, que tá sem cortina, né? A cortina daqui da sala vai voltar lá pro quarto. Só que eu vou ter que fazer bainha. Tem que limpar, né? Varrer, respirar. O que tava adicionado sempre. Tenho roupa aberta pra dobrar e guardar. Meu Deus do céu. A roupa da semana passada. Eu não terminei de separar o que tinha pra passar. Então, eu vou fazer isso também. E eu tô querendo fazer um bolinho hoje, um brownie. Que eu comprei aquele da... Acho que é a Dona Benta. Tô querendo fazer hoje também. Então, bora continuar esse dia. Vou tomar um cafezinho agora e já volto aqui com vocês. E o vlog virou uma faxina. Então, eu comecei pelo quarto da minha mãe. E vamos seguindo na limpeza, né? Fazer o quê, né? O que mais tem pra fazer é faxina. E o que mais tem pra fazer é faxina. E o que mais tem pra fazer é faxina. E o que mais tem pra fazer é ela. Legenda Adriana Zanotto 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 Gente, o que eu faço? De um lado eu passo na vertical, no outro eu passo na horizontal pra eu saber qual é o lado, se ficar alguma manchinha, pra eu saber de qual lado que tá. Acho mais fácil assim. Então, já que lá fora eu faço na vertical, aqui eu faço na horizontal, aqui dentro tem só o ajax, fresh lemon e água. Nem real que eu faço na vertical, eu tô tendo que limpar gente, porque a gente tá usando aquele veneno de mosquito e manchou o vidro todo, amanhã eu vou ter que pegar lá embaixo, vou ter que faxinar também o quarto da mãe e vou ter que dar um jeito naquela janela também, naquela porta. Tchau. 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 Tchau, gente, e o meu quarto tá limpinho agora, o quarto, o closet, tudo direitinho. Lá em cima, amanhã eu vou acabar de pegar os outros quartos e o banheiro. E vou ver se eu consigo também pegar logo aqui a parte de baixo Amanhã, não sei se eu vou conseguir Mas por hoje Vou ficando por aqui com faxina Vou tomar um banho agora, vou jantar Vou dar as crianças pra dormir Espero muito, muito que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever no canal pra fazer parte dessa família E acompanhar os outros vlogs E faxina e limpeza aqui da nossa casinha Fiquem bem, até o próximo vídeo Tchau Tchau